Incidente da mansão parte 2 De novo, Jill Valentine Cara, cada vez que eu estou jogando isso daqui Está dando mais aquela ideia Mano, seria muito doido jogar isso daqui com duas pessoas Customizar Bora melhorar a submachine gun Pronto, agora vai dar o mesmo dano Só que vai ter mais bala no paint Bora lá, incidente da mansão 2 Jill Valentine É, o Esker, o grande traidor da Sagundrela I'm glad those two are ok É, perdeu o kit médica It would be too dangerous to move Richard now But we left him with enough ammo and medicine to protect themselves I'm still worried We have to find a way to make contact with someone on the outside Bateu os dois facinhos assim Hmm, I wonder what happened to Esker We need to find the others Right, let's hurry There's a path on the other side of the water If we open the floodgate we should be able to cross If we open the floodgate we should be able to cross Maybe a green paint is not preferred No Restante of Raul, the back ofuki... It would be difficult as a swing At the end of Raul No Restante of Raul 1,The return of Raul No Restante of Raul 1 I don't know if you got killed You can have an updated What's on the Hot Applause I know that I knew that I didn't remember Até agora eu não encontrei item nenhum pelo mar Estou lembrado dessas cobrinhas, eu sempre ficava envenenado Estou lembrado dessas cobrinhas, eu sempre ficava envenenado Eita! A luz ali não apaga não, nem na base da bala Prontinho, ao menos Essa planta ai é sacanagem A luz ali não apaga não, nem na base da bala Parece que há duas formas para ir Eita! Eita! Eu já faço, mas eu achei que matar o Hunter seria mais difícil Cara, do nada deu a maior vontade de se fideuou com o Dead na primeira temporada Primeira não! Segunda? Segunda! Eita! 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 O cara está precisando achar uma erva aqui, eu estou quase batendo as botas Estareia, eu vou comê-lo O que é isso? A corcundinha lá. Eu disse pra ser muito de erva, cara. Eles estão vindo! Por aqui! A corcundinha! A corcundinha aqui. A corcundinha, eu acho que... Então... Achei que tava viva ainda. Nossa, não morre não. Só os marombas aqui, tornei os marombas. Opa, tinha alguma coisa ali atrás. Eu acho que mais fácil fazer isso daqui. Opa, tinha alguma coisa ali. Tchau. Ninguém está aqui. Onde está todo mundo? Estou preocupada com o Richard. Temos que fazer contato com alguém. Sacanagem, o bicho já sai atrás da parede dando um tapão, velho. Como eu ia adivinhar que ele estava ali? Pronto, a ervinha era o que eu precisava. Era a peça que eu queria. Até parece que eu não estava preparado para ver um zumbi bem no meio do mapa. Ah não, não deu tempo de pegar. Puts mano, trollou. Trollou hard, cara. Trollou mega hard. Opa. Não, 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 não. Ah, velho. Trollou mais hard ainda, cara. Pegue, 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 pegue. Pegou, bebê. Ah, que delícia. Não deixei o arquivo para trás. Consegui pegar ele. Só ficou faltando que eu peguei um spray, né? Porque daqui a pouco já é chefe dessa parte. Então, esse spray faria bastante diferença aqui. É, vou parar de destruir a asa, né? Porque tá ficando muito segura. Até parece que eu consegui parar a Hunter com uma pistolinha. Opa, o que tem ali? Opa, a erva. Munição. Adora, adora, adora. Vamos só ver. Putz, caiguei na hora errada, tudo tá pronto. Sai, bora. Poderia estar vivo, mas foi que ele agarra a Jill Valentine ainda nisso. O que é isso? Ah, aqui é a parte do tubarão. Um tanque de água? O que está fazendo aqui? Há algo aqui. Olha aí! Ele está indo até nós. Ah, tá. Esse não é o boss tubarão, não. Esse é o tubarãozinho base. Esse é o Baby Shark. Que errei? Caraca! Onde ele ia? Aqui vem o GRANDAL. Aqui vem o GRANDAL. Na parte de enfrentar a X-ELA. Veja. E o Baby Shark. Se não me engano, é nessa parte que a gente enfrenta o Daddy Shark, que até agora foi só os bares. A planta? A planta a gente não enfrentava no jardim? A planta arrastou a gente até o laboratório. Não estou lembrado dessa parte não. Nessa parte, a gente entra numa sala e começa o bossfight. Aqui nós fomos arrastados. O que é essa coisa? Parece que é uma planta gigante. Veja! Veja! É muito grande! Deve haver algo que podemos fazer! Jill, olhe para aquela floresta! Nossa, na cara! Bem! Eu 말고! No bullshit! Não resiste nunca. Não frixada não! Não entra não. Beleza, eu tenho certeza que isso é perigoso. Beleza, você deve ter cuidado com isso. E eu achei que o Hulu já estava recarregando. Beleza, você deve ter cuidado com isso. Beleza, você deve ter cuidado com isso. Ah, dá para se desviar com a faca, então está fácil. Beleza, você deve ter cuidado com isso. Beleza, como é que ela me brudou? Como é que ela me sentou? Agora é só a faca. Ai, nem deu tempo. Que plantinha sádica essa, viu? Cara, só de garantir, eu queria muito spray aqui. Ah, mentira, mano. Não apertei, deu todos os comandos certinho. E aí, roubou em alguns comandos, mas deu bom, né? Skill corta, que deu bom no final. Bora lá, pelo menos um Rank B, será? Eu sou ruim, mas não fui tão ruim, né? Bora ser sincero. Ah, se eu tivesse pego mais um, se eu tivesse subido mais item, eu teria dado um Rank B. Ah, se eu tivesse pego mais um, se eu tivesse pego mais um, se eu tivesse pego mais um.